Olá, fala meu povo lindo do segundo ano, estamos juntos aqui novamente, você e segundo ano, eu, Pró Hélida, para mais uma aula. Vamos nessa? Vamos lá! Aula 63, 26 de maio, área de linguagens, e hoje o nosso tema, letra cursiva. Letra cursiva, Pró, isso mesmo. E hoje você já sabe que é o dia 26 e nós estamos na quarta-feira, metade da semana, chegando o finalzinho do mês, isso mesmo. Cineminha, o que será que vem aí pra gente? Vamos ver? A lebre e a tartaruga de Jean de la Fontaine. Vamos? Tchau. 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 Só o que será que vai acontecer. E agora? A lembra é por tu? O que será que vai acontecer? Olha! Nossa! Vocês entenderam o que o nosso cinema quis dizer para a gente através das imagens? O que será que aconteceu nessa história? Você já tinha ouvido esse tema, esse título? A lebre e a tartaruga? Você já tinha ouvido ou lido essa história? Conta aí para a Pró o que essa história fala, o que ela transmite, o que foi que aconteceu durante essa história. Escreve aí no bate-papo para a gente. Vamos lá? Enquanto você escreve, nós damos seguimentos à nossa aula. Vamos lá! A lebre e a tartaruga, Jean de la Fontaine. A lebre vivia caçoando a lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga já muito cansada de ser o alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo, a lebre ultrapassou o adversário e vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Correu, 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 correu. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. Moral da história, devagar, se vai longe. E aí, meus amores? Vou voltar para a imagem. A lebre e a tartaruga, de Jean de la Fontaine. Você agora conseguiu entender as imagens? Isso mesmo. Nós primeiro vimos as imagens aceleradas e depois pudemos ouvir e ler a história escrita. O que que acontece? Quais são as personagens desse texto? Ok. A lebre e a tartaruga. Quem é a mais rápida? Hum, muito bem. Quem zombava da amiguinha porque a amiguinha era lenta? Isso também, verdade. Então, a tartaruga ficou cansada disso. Ela fez, eu vou dar um jeito nessa neve. E resolveu chamar para a briga. Chamou para uma corrida para ver quem ganhava. Pode um negócio desse? E aí, vamos voltar ao nosso estudo. Aqui. A lebre achou que já tinha ganhado facinho, facinho essa corrida. E resolveu parar e tirar um cochilo. E a tartaruga aproveitou para continuar andando. No estudo do texto de hoje, você viu que nós vamos trabalhar como tema a letra cursiva. Para, por que que a gente vai trabalhar a letra cursiva? Porque é importante que você conheça e que você saiba escrever com a letra cursiva. Quando nós estamos na escola, o importante não é somente ir para a escola, não é só fazer as atividades. O importante é quando nós aprendemos a ler o mundo à nossa volta. E à nossa volta, nós temos textos escritos com letra toda de forma, bastão. Toda maiúscula, bastão. Ou toda minúscula, bastão. Letras de imprensa, que são aquelas das revistas, dos livros. Nós temos letras maiúsculas e minúsculas cursivas. Porque nos nossos documentos, nós assinamos com a letra cursiva, escrita à mão. A pró, mas hoje em dia a gente escreve muito mais no WhatsApp, no Messenger. A gente tuita, a gente faz tanta coisa nas redes sociais e é tudo letra de forma, pronto. É sim, meus amores. Mas o importante não é a gente aprender um tipo de letra. É a gente conhecer os tipos de letra que estão nos cercando. Nós somos rodeados de escritos. Escritos nos alt-dos, nas faixas, nos documentos, nos livros. E existem livros muito antigos que são manuscritos, ou seja, escrito à mão. E nós precisamos conhecer todas essas letras. E o legal é que na sua idade, a gente aprende tudo. E a gente tem muita facilidade para aprender as coisas. Por isso, que na sua idade, do primeiro até o segundo e o início do terceiro ano, é importante que você aprenda a letra cursiva. Não somente a letra de imprensa, não somente a letra bastão. Outra coisa, quando nós escrevemos com a letra cursiva, nós desenvolvemos essa coordenação, que é muito importante. Você sabia que tem gente que não sabe desenhar porque não consegue fazer letra cursiva? É, aí fica difícil, porque não consegue fazer o movimento dos circulozinhos. Assim, ó. A pró aqui está no lugar onde nós temos letras cursivas ou letras bastão. Isso, letra bastão. Só tem um tipo de letra ou tem vários tipos de letra? Isso mesmo. A mesma coisa é você. Quando você sai de casa, que você vai para o centro da cidade, para qualquer lugar, você está cercado de letras. E hoje, a partir de agora, nós vamos trabalhar o estudo do texto com as duas letras. A letra bastão e a letra cursiva. Vamos lá? Qual é o título do texto? A lebre e a tartaruga. Ótimo. E quem escreveu esta fábula foi Jean de la Fontaine. Ó, Pró, por que o nome desse homem é assim, desse jeito tão diferente? Porque esse nome é francês. Jean de la Fontaine nasceu e viveu na França. Por isso que o nome dele, o sobrenome, é assim, tão diferente dos nossos. Quem são os personagens desta fábula? A fábula, você já sabe, que são os animais que estão presentes lá. Quais são os animais desta fábula? Muito bem. Uma lebre e uma tartaruga. O que a lebre fazia com a tartaruga? A lebre, meus amores, é aquele roedosinho, um orelhudo que parece um coelho, mas não é um coelho não, viu? E coelho é uma coisa, lebre é outra coisa. Mas são parecidas. O que a lebre fazia sempre com a tartaruga? Ela gostava, ela batia calma, ela admirava a tartaruga, porque a tartaruga era lenta. O que que acontecia? Ela vivia caçoando, vivia zombando da tartaruga. E isso não é uma coisa, lebre. A tartaruga venceu a corrida? Sim, venceu. Por que que a tartaruga venceu a corrida, se ela anda bem mais devagar do que a lebre? Por que foi? Porque a lebre tirou um cochilo e a tartaruga aproveitou, ó, pra continuar a corrida. Isso aí. Falando das fábulas, nós estudamos três fábulas. A cigarra e a formiga, de Esopo. A cigarra e as formigas, de Monteiro Lobato. E agora, nós fizemos a leitura e estudamos elementos do texto de A Lebre e a Tartaruga, de Jean de La Fontaine. Os personagens que nós vimos estão aqui. Olha que fofinhos, olha. E agora, nós vamos da letra bastão à letra cursiva. O que é isso, gente? Ai, Prô, o alfabeto é amor. O alfabeto. O alfabeto maiúsculo e o alfabeto minúsculo. E nós também temos ele maiúsculo e minúsculo cursivo. Viu a diferença? Pensa, a letra bastão, ela é toda retinha. A não ser nas barrigas do B, D, G, O, P, o Q. O S é que tem duas curvinhas, uma pra cima, outra pra baixo. Mas, a letra bastão é uma letra que usa linhas retas. E aí é super fácil. Cortou, tchan, tchan, cortou, tchan, tchan, cortou. Não é verdade? Pois é. Já a letra cursiva exige da gente uma maior concentração. Um tempo maior pra gente estudar, pra gente ver. Porque nós vamos precisar desenvolver esse movimento pra fazer as curvas. Por isso que o nome é cursiva. Porque ela possui curvas. E nós temos as letras maiúsculas e as letras minúsculas. A Pró Hélida separou uma frase e nós vamos escrevê-las com a letra cursiva. As frases que eu separei estão todas dentro do texto, tá bem? Olha só. Lembra da margem? Nós tivemos uma aula que a Pró até botou uma imagem no dedinho. O dedinho vai lá e marca a margem. Isso. No seu caderno ou na folha pautada, você vai ter essa imagem de um lado e essa imagem do outro. Você vai ter duas linhas. Alguns cadernos só tem uma do lado esquerdo. Outra coisa. O texto, nós lemos e escrevemos da esquerda para a direita. Tá bem? Então, vamos ver a primeira frase. A Pró usou letras maiúsculas e minúsculas na escrita dessa frase. Para a gente também recordar que letra maiúscula a gente usa no início das frases. E no final das frases, um ponto final. Olha só. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Próxima frase. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Olha o ponto final. Olha a letra maiúscula. Quando nós escrevemos tudo com letra bastão maiúscula, a gente não vê onde a gente está com... qual é a primeira letra que tem que ser maiúscula, onde a gente vai precisar colocar a letra maiúscula. Então, quando nós escrevemos com a letra bastão, maiúscula e minúscula, a gente pode perceber. E quando a gente escreve com a letra cursiva, a gente percebe isso também. Olha só. A Pró usou letra maiúscula no mesmo lugar, no início das frases. E no final das frases, a Pró colocou o ponto final. A Pró também pegou essas palavrinhas que estão dentro do nosso texto da lebre e da tartaruga. E nós vamos reescrever aqui ao lado, usando a letra cursiva. Se você tiver, que a prof mandou para você, o seu professor ou a sua professora, né? Que mandou para você uma cartelinha com o alfabeto cursivo e bastão, você pode estar treinando em casa as escritas também. Lebre. Tartaruga. Lerdeza. Cansada. Muito bom. Desafiar. Isso. E segura. A diferença só está no formato da letra. A palavra é a mesma. Nós usamos letra maiúscula onde precisamos da letra maiúscula. Nós utilizamos o ponto final onde precisamos de ponto final. No restante, nós escrevemos as palavras com a letra minúscula, seja ela bastão, seja ela cursiva. Mas, é de extrema importância que na sua idade, dentro do segundo ano, você desenvolva as habilidades que a letra cursiva vai te proporcionar. Hum, ai que romântico, que fofo. A letra cursiva no texto. A pró trouxe uma folha pautada. A folha com linhas e com margens. Esquerda e margem direita. Pró, Hélida, por que que a senhora colocou uma margem larga e a outra fina? Porque a margem que tem que ser larga é o do seu lado esquerdo. A do lado esquerdo é a margem mais larga. E a do lado direito, que alguns cadernos e folhas pautadas nem tem, ela é mais estreita. Por quê? Porque não há necessidade de você escrever até aquele pedacinho do final da linha, que é colado na beirinha do papel. Vamos lá. O texto será o mesmo. A lebre e a tartaruga, de Jean de La Fontaine. A única diferença é que você primeiro teve acesso ao texto com letra bastão, maiúscula e minúscula. E agora, a pró trouxe para você o mesmo texto com letra cursiva. Vamos ver? A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo, a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. E a lebre correu bastante. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. Moral da história, devagar se vai longe. Você viu a diferença? A letra cursiva. Ela é uma letra charmosa. Mas não é só por ser bonita. É por ser necessária para a concentração, para a memória, para a coordenação motora e para nos situar como cidadãos do mundo. Porque nós estamos cercados de vários tipos de textos escritos. E nós precisamos reconhecer as letras, reconhecer sílabas, reconhecer palavras. Ler, entender e escrever também. A Pró trouxe duas dicas. A primeira dica. Eu fiz esse vídeo lá na minha casa, ok? Tudo bem com vocês? Olha só. Como as nossas duas aulas, a última e essa, o subletra cursiva, eu trouxe duas dicas para vocês. Principalmente para quem tem muita dificuldade em fazer a letra cursiva, porque tem dificuldade em fazer os movimentos circulares. Então, o que é a Pró fiz? Para essa dica, vocês vão precisar daquele saquinho transparente, de fruta e verdura do mercado, uma canetinha hidropor e papel. A Pró não está usando papel ofício. A Pró tem um papel aqui que é grande e não cabia dentro do saquinho. O que a Pró fez? Cortou para caber no saquinho de verdura dela, porque era pequenininho. Olha só. Aqui tem a letra A maiúscula e minúscula. A letra B maiúscula e minúscula. C, D, E. E a última letrinha, que é a letrinha Z. E aqui embaixo, eu escrevi o meu nome com a letra cursiva, para mostrar para vocês como vai ser fácil, a partir dessa dica, você desenvolver. Porque é muito importante que na sua idade e na sua série, seja desenvolvida a letra cursiva. e a gente precisa treinar bastante. Olha só o papel todo dentro do saquinho. Olha como fica. Está vendo? Aí, olha só. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua canetinha e o interessante é que você não saia de cima da letra até a letra acabar. Olha só. Letrinha A. Da hora que começa, sobe, faz a curva, desce. Acabou a letrinha? Corta. A letra A minúscula é uma bolinha com a perninha, não é isso? Então, você vai fazer a curvinha toda. Desce a perninha da letra A. Letra B, ó. Desceu. Subiu. Fez a curvinha. Volta. Olha só. A Pro não está tirando a canetinha do papel. Olha só. A Pro está cobrindo. Aqui, se você ainda não sabe fazer a letra cursiva, o que você vai fazer? Pede para um adulto, para a Pro da banca, para uma pessoa que te ajudou com a atividade, fazer isso para você. E você vai treinando. E o mais legal de tudo, letrinha D agora, ó. Desce, faz a curvinha, sobe, faz aquela barriguna, letra D maiúscula. A letra D minúscula, lembra a letrinha A, ó. É a barriguinha, volta, sobe e desce. Letrinha E de Hélida, de Érica, de Émile, de Ernesto, de Ezequiel. Olha só. Letrinha E de Hélida, e agora E de Escola, de Escova. Letra Z, a última letrinha do alfabeto. Olha só. A letra Z cursiva, ela parece ser a maior de todas, não é, gente? Não é, não. E parece muito com a letrinha minúscula. Você só vai aumentar, pra gente perceber que é uma letra maiúscula. Principalmente quando for escrever nome de pessoas e nome de lugares, são os nomes próprios. Aí, olha só, que agora a prova vai fazer o nome dela. Preste bastante atenção, ó. Você só vai tirar quando a letrinha acabar. A letrinha E, que é a primeira, ela faz a curvinha aqui, ó. Parou aqui dentro. Aqui eu vou tirar o assento de Élida. Agora, olha só o que a prova vai fazer. Vai tentar levar a cobertura todinha. Olha só, a prova não tirou o lápis, que no caso é a minha canetinha, do papel. Olha. A prova só tirou agora pra fazer a bolinha do I. Essa é a primeira dica. Mas tem uma coisa bem legal dessa dica que eu vou mostrar pra você. Lembra que a prova disse na aula de linguagens que eu amo a esponjinha? Aquela que eu ensinei a fazer o quebra-cabeça. E nós vamos usar um pouquinho de álcool. Você vai ver uma mágica acontecer. Essa dica aqui, você pode usar várias vezes. A prova vai jogar um pouquinho de álcool em cima do plástico. E olha, vou limpar toda, todinha, ó. A prova vai limpar tudo. E aí você pode utilizar tanto o papel novamente, porque ele vai estar protegido pelo saquinho, quanto usar o próprio saquinho. Ó. Aí a prova vai limpando. Tá muito sujo? Põe mais um pouquinho do álcool que ajuda a remover a tinta da canetinha hidrocor. Olha só. Aí nós estamos trabalhando letra cursiva, reciclagem. Não é legal? Olha só. E você pode pedir pra escreverem o nome dos seus pais, o seu nome completo, o nome da escola. O papel, ó, está limpinho. limpinho. Pois é, Toninho. Essa dica é muito legal. Então, o papai, a mamãe, seu responsável, o irmão mais velho, um primo, um tio, a pró da banca, o professor da banca, quem tiver com você. É simples. Um saquinho, um plástico, um paninho. A pró usa a espondinha, mas você pode limpar aqui um paninho, um papelzinho, um papel higiênico, um guardanapo. e treinando a letra cursiva. A pró trouxe outra dica pra você. Pois é, turminha. E agora nós vamos pra nossa segunda dica. O que que você vai precisar? Dos cartõezinhos com as letras cursivas. Pode ser aquela mesma, tá vendo? A folhinha tá aqui limpinha. Ou pode ser assim, maior. Você vai precisar de um pratinho raso e aqui, ó, aqui é fubá. Fubá de fazer cuscuz, fubá de fazer mingau e também pode ser farinha de tira. O que que você vai fazer? Você vai fazer o contorno da letra aqui. Olha só. A letra A é assim. Desce, faz a curva, sobe, faz a curva, desce e corta. Ó. Olha só. corta. Ok? Então, aqui não vai ficar uma letra perfeita como no papel. Aqui é pra ajudar você a desenvolver. Aí a Pro agora, ó, vai consertar aqui como se fosse a borracha. E agora nós vamos fazer a letra M de Maria. Ó. M de Maria. Aí você volta, junta o fubá de novo e vamos fazer a letra M de macaco. A letra M de macaco e a letra M de Maria é a mesma, Pro? É a mesma, sim. Só que uma é maiúscula e a outra é minúscula. Aqui é pra você desenvolver a coordenação motora necessária para fazer a letra cursiva. Prontinho, meus amores. Então, essas coisas vocês podem estar fazendo em casa. Só pega material na cozinha se um adulto deixar, tá bom? Mas essa dica que a Pro trouxe, a Pro colocou ali com uma letra bem grande porque temos crianças que ainda não sabem fazer as letras cursivas e nem letras pequenas. Então, ali ajuda você já começar a desenvolver o movimento das curvas, certo? Esse movimento é muito importante ser desenvolvido. Hoje em dia, por conta da tecnologia, os joguinhos, a gente fica muito tempo com a mãozinha parada. A Pro vai demonstrar pra você, faz de conta, que essa tampinha aqui é um celular. E aí você tá jogando, você segura o joguinho assim, com os bracinhos, a mãozinha aqui, e você só fica movimentando o dedo polegar, ok? Você fica movimentando o dedo polegar ou você usa somente o dedo indicador, esse que aponta, assim. Não é verdade? E esses dois movimentos tiram de você a habilidade de movimentar os punhos dessa forma. E movimentar os punhos deixa os nervos, os músculos e dê a gente a agilidade e a habilidade de fazer as letras cursivas. E você pode fazer assim em casa. Você viu que são coisas bem simples. uma folha de papel limpo, um saquinho de verdura, você pode pegar o saquinho até que vem da feira e colocar e cobrir. O importante só é limpar depois e utilizar novamente, ok? Então, a pró agora vai falar essas palavras. Você vai ouvir as palavras e observar quais vão precisar da letra maiúscula. Aline é nome de pessoa ou é nome de objeto? Toda vez que você falar que é nome de objeto, ele não vai precisar de letra maiúscula. Olha só. Aline, Parco, Carlos, Dedo, Hélida, Fábio, Galinha, Helena. Palavras do nosso idioma, palavras do nosso dia a dia. E existe ainda essa dificuldade quando a gente escreve com a letra toda bastão. Como é que eu vou saber que o nome é próprio? Como é que eu vou saber que o nome é um nome comum? Quando é que eu vou saber onde eu ponho a letra maiúscula? E quando nós fazemos essa separação de letra bastão, maiúscula e minúscula, e de letra cursiva, fica bem visível a diferença. Aqui a Pró utilizou a letra bastão, maiúscula e minúscula. E aqui eu utilizei a letra cursiva. Olha só. Aline, Carlos, Hélida, Fábio e Helena. São nomes próprios e precisam da letra maiúscula na primeira letra. Barco, dedo, galinha. São nomes comuns, nome de objeto, de parte do corpo, um nome de animal e não necessita de letra maiúscula. Eles só serão escritos com letra maiúscula se eles forem a palavra que inicia uma frase. Entendeu? Com letra cursiva, vamos escrever o nome dos últimos animais que nós vimos nas fábulas. Cigarra, formiga, lebre e tartaruga. Você reparou que todas as palavras são escritas da esquerda para a direita? muito bem. Você também viu para que serve a linha as pautas das folhas dos cadernos? Para que a gente escreva em cima dessa linha. Olha o nome cigarra, formiga, lebre, tartaruga. A escrita é da esquerda para a direita, a leitura é da esquerda para a direita, começando em cima, terminando embaixo. E a linha é para que a gente coloque todas as letrinhas, as palavras e as frases bem rente a ela. E aí está mais uma dica. Observou que não precisamos de letras maiúsculas? Muito bem. Por quê? Olha só o que elas estão dizendo. Somos palavras comuns e somos escritas assim, com letras minúsculas. Só usamos a letra maiúscula se estivermos no início de uma frase. Até as palavrinhas estão ajudando vocês. Regrinha número 1. Letra maiúscula é usada em nomes próprios e início de frases. Regrinha 2. A leitura é sempre da esquerda para a direita. E que as fábulas são textos curtos com animais como personagens e que transmitem ensinamentos morais. Um beijo para você e até a próxima aula. para a próxima aula. E aí para a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto